Vigiais, sempre orai ao rei, tebre Cristo voltará. Para o céu, o seu descanso é eterno, pois em milhos é guardar. Vigiais, sempre orai ao rei, tebre Cristo voltará. Para o céu, o seu descanso é maior. Vigiais, sempre orai ao rei, tebre Cristo voltará. 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 Vigiais, sempre orai ao rei, tebre Cristo voltará.